Olá, meu nome é Ivan Rosset, eu sou diretor de arte da Ipstúdio e estou aqui para o nosso programa Esquetes e Rabiscos fazer esboços, estudos de desenhos que podem ou não virar quadros futuros Venha comigo! Esquetes e Rabiscos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Gostou desse vídeo? Então compartilha, dá um gostei aqui embaixo, deixe seu comentário, eu quero saber a sua opinião, inscreva-se no nosso canal quem não for inscrito e principalmente ative a sinetinha ou sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, até lá!